A polícia civil concluiu o inquérito da agressão de uma jovem de 14 anos na porta de uma escola em Juiz de Fora. De acordo com o delegado do caso, o laudo do exame de corpo de delito apontou que a vítima sofreu lesões leves e que por isso não pode pedir o acautelamento da agressora, uma adolescente de 15 anos. O fato aconteceu no dia 16 de setembro na porta dessa escola municipal de Juiz de Fora. A polícia civil também investiga outro caso de agressão dentro de um colégio da cidade, ocorrido no dia 25 de setembro e que envolveu duas alunas de 12 e 16 anos. O delegado aguarda o resultado do laudo pericial sobre a gravidade dos ferimentos e ainda precisa ouvir a agressora. Um loteamento que estava sendo construído em uma área de preservação ambiental foi embargado hoje em contagem. Os fiscais da Secretaria de Meio Ambiente de Contagem, conjunto com representantes do IEF, o Instituto Estadual de Florestas, constataram as denúncias de desmatamento e aberturas de vias em uma área de preservação ambiental. Ele tem feito desmatamento, desmatamento no bioma Mata Atlântica aqui na região, isso causa um grande impacto. Tem feito queimadas, aterramento de nascente, cercamento de áreas da mata que impede que os animais transitam aqui na região, ocupação irregular, venda de imóvel sem documentação. O terreno possui 100 mil metros quadrados e pertenceria a um juiz da comarca de Betim. Toda a área foi mapeada e em seguida embargada pelo IEF. Construções que já estão em andamento também foram interditadas pelos fiscais. A multa pode chegar de 35 a 70 mil reais, que ainda é pouco pelo tamanho do problema. A Prefeitura Municipal, através da Procuradoria, irá pedir a prisão desse empreendedor. Ainda de acordo com o secretário de meio ambiente, só este ano, outros oito empreendimentos como este foram embargados na região de contagem. Eles estavam em áreas de preservação ambiental e não tinham autorização do município. Esse empreendedor geralmente está acostumado a fazer esse crime ambiental em outros locais, faz o parcelamento, vende para pessoas, vendendo lote na lua e faz um impacto muito grande no meio ambiente. A estiagem em Minas é preocupante e o uso racional da água é uma forma de minimizar o problema. Na casa da Graziella, a mesma água que é utilizada para lavar as roupas também serve para lavar o canil. Isso graças a dois tambores instalados para captar o que sobra da máquina de lavar. Uma economia que o bolso e o planeta agradecem. Para o bolso principalmente, né? Porque a vida hoje em dia não está fácil. É um jeito de ajudar. A gente reaproveita a água, consome menos. Atitudes como a de Graziella são fundamentais para o combate ao desperdício de água. Ainda mais em um período em que Minas Gerais passa por uma das maiores secas da história. O Rio São Francisco já está com menos da metade da capacidade. 150 cidades mineiras decretaram situação de emergência em função da seca. E o que mais as pessoas podem fazer para reduzir o consumo de água nas residências? Levamos um técnico da Copasa até a casa da Graziella. Algumas dicas simples podem diminuir o desperdício. Interessante para as pessoas é o acompanhamento do consumo no hidrômetro. Aqueles que moram em edifícios, condomínios residenciais, seria interessante também, além do síndico, eleger que seja um guardião de água e fazer esse acompanhamento de consumo. No banheiro, a dica importante é a questão do vaso sanitário, utilizá-lo para as necessidades. Nós estamos passando um momento de calor, acho que não precisa nem de energia, pode tomar essa ducha fria mesmo, fechar o registro ali na hora de saboar e retornar. A pasta dental, ela já vem já com o próprio líquido, você não precisa nem de abrir a torneira, você vai direto na escovação. E depois é só realmente buchachar ali e tirar essa água. Vamos trocar essa mangueira por um balde ou um regador, nós estamos vendo várias plantas aqui. E a questão da lavação dos carros, nessa época está fora de moda. Hoje a moda é deixar o carro até sujo. A água como tema coletivo é um assunto importante já há muitas décadas, mas só nos últimos três ou quatro anos aqui no Brasil ganhou o status de estratégico. Fomos descuidados porque temos muito. O Brasil tem 12% do volume de água doce do mundo e jamais deveria viver uma crise. O Atlas de Saneamento do IBGE aponta que o país usa cerca de 70% da água disponível na agricultura. O consumo humano, urbano e o rural ficam com 10%. As empresas de saneamento perdem entre 37% e 43% do volume de água que captam no trajeto entre os reservatórios e o consumidor. Alguma dúvida que temos? Problemas na gestão? Algumas indústrias dão um bom exemplo e conseguem usar a água em um ciclo fechado. Ou seja, a água entra, circula dentro da empresa, contribuindo em vários processos e é tratada lá mesmo. O mundo dá valor a esse investimento e concede selos de certificação internacional. Quer dizer, conhecimento disponível tem. Falta entender que a situação é grave e apertar o cerco ao desperdício, incentivando a adoção de técnicas de irrigação, por exemplo, que mudem o uso da água na agricultura. Mas o mesmo cabe para as tecnologias de construção. O dia em que a água que nós usamos para tomar banho ou para lavar roupas, deixar de fazer o caminho mais fácil que é o esgoto e entrar num ciclo de reutilização dentro dos condomínios vai dar para acreditar que aprendemos alguma coisa. Os bombeiros ainda trabalham para conter o incêndio que já dura cinco dias em um depósito de papéis em contagem. Do lado de fora é possível ter uma ideia da dimensão dos estragos no depósito de papéis, localizado no bairro Chácara Campestre, em contagem, na Grande BH. As estruturas de metal ficaram retorcidas e todo o espaço está comprometido. A gente pode falar que praticamente toda a edificação está comprometida pelo tempo do incêndio e pela própria inclinação das paredes e o teto que veio a ceder. Precisa da empresa apresentar um plano de trabalho porque vai envolver a necessidade de maquinários e demais ferramentas para a gente poder ter acesso ainda nos locais onde ficam alguns focos de incêndio para a gente fazer o combate por completo. O Corpo de Bombeiros foi acionado na tarde da última sexta-feira. Já são cinco dias de incêndio. O tipo de material é um dos elementos que dificultam o trabalho dos militares. Um material de classe A que tem por sua característica queimar na parte de cima e na parte de baixo. Mais de 10 mil metros quadrados do galpão já foram destruídos pelo fogo. No entanto, ninguém ficou ferido. Nenhum responsável pela empresa foi encontrado para comentar o caso. Há duas semanas, um incêndio nas proximidades da sede da Bande Minas gerou muitos transtornos e prejuízos materiais para alguns dos funcionários da emissora. Enquanto a investigação policial é feita e que aponta para uma ação criminosa, o grupo Bandeirante se preocupou em resolver essa situação. E hoje, ao vivo, no programa Brasil Urgente, as vítimas do incêndio foram surpreendidas. Vamos acompanhar os melhores momentos. Meus amigos, agora eu destaco a reportagem do dia no Brasil Urgente Minas. A destruição completa de 10 carros que ficavam estacionados numa rua sem saída entre a Bande, onde eu estou, e o terreno em chamas. O Josué é meu editor, meu diretor aqui, e nós pedimos que ele fosse fazer a matéria porque foi ele, uma da... foi a vítima principal, na verdade. E aqui em meio aos carros que hoje estão estacionados aqui, a gente vai encontrando ainda, mesmo que exatamente 15 dias depois ao incêndio de grandes proporções que atingiu essa vegetação aqui ao lado, a gente vai percebendo destroços de carros que ainda estão aqui nesse local. Eu encontro entre carros intactos, entre carros estragados, eu encontro esse aqui, que era o meu carro. E como pegou motor, essas coisas, ele deu perda total. Ô Josué, ô Stane, ô Stane. Ô Josué, peraí, peraí, peraí. Antes de você falar com o Félia, me chega a informação aqui que nós temos uma outra matéria sobre incêndio, e como você faz sempre comigo, eu quero te interromper, acompanha comigo aí, uma outra matéria sobre incêndio. Participou de coberturas importantes, chegando ao posto de editor-chefe do principal programa local em menos de dois anos, agora em Uberlândia. Teve, então, a oportunidade de comprar o primeiro carro, financiado com parcelas até 2017. Jota, quero dizer que eu estarei sempre do seu lado. Você sabe que você é o amor da minha vida. E a gente ama muito, tudo de bom, força, que vai dar tudo certo. Eu também não sabia que isso tinha acontecido. É a Band tendo a capacidade sempre de me surpreender, que dá um passo à frente e sempre na direção do meu coração. Eu recebi aqui ordens expressas para que você saia do estúdio. Eu? É, porque quem vai comandar esse negócio agora sou eu. Olha, isso aqui, isso aqui tem que ser tocado por pessoas equilibradas como eu. Josué e Stanley. Vira esse para trás agora. Aí está. A família do Josué. Vem abraçar. Para a gente que tem carro financiado, cara, é difícil perder um bem. Ainda mais que você não tem seguro do carro. Verdade. Eu sempre disse que eu só teria segurança para ir para uma cidade bem maior que Uberlândia quando eu tivesse um carro, tivesse conforto para poder ir e vir, tivesse carteira de motorista, que não foi muito fácil para tirar, eu confesso. É, porque eu estou meio errado da dura. Mas eu só iria para uma cidade grande quando eu tivesse essa segurança. E aí? Peraí, peraí, peraí. Mostra lá, mostra lá. O que é que é isso? Sensacional. Alô, Minas Gerais. Mas é isso que dá contra... É o que eu estou vendo. É o que eu estou pensando. Tem um novo chavinho aí. Alô, Josué. Olha o novo chavinho chegando aí, meu garoto. Com lápis, com fita vermelha. Que beleza, hein? Com muito orgulho que represento nesse momento o Grupo Bandeirantes de Comunicação e passo as suas mãos, Josué. A chave do seu novo chavinho. Isso é para a gente o reconhecimento do seu trabalho no Grupo Bandeirantes todos esses anos e a nossa solidarização com o que você passou. Embora a gente não tenha como reparar totalmente os transtornos decorrentes daquele infortúnio, a gente, numa tentativa de demonstrar a nossa solidariedade, vamos oferecer a vocês agora, em nome do Grupo Bandeirantes, um cheque no valor integral dos seus custos com a reparação dos veículos. Vamos bater palma para a Band, vamos? Vamos lá. Vamos lá bater palma para a Band, negado! Eu sempre digo isso. No Brasil, gente, aqui tem Band. Aqui tem Band, aqui tem Família Band Minas. Parabéns, então, para o Josué e para a Band também. Eu fico por aqui, tenha uma ótima noite, até amanhã, logo depois da Atena. Tchau! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.